E aí pessoal, eu tô trazendo mais um vídeo de Apex Legends aqui pra vocês, e nesse vídeo pessoal eu vou estar comentando sobre o campeonato da Bombarim Bahrain que a gente acabou participando aqui, um campeonato muito importante que tá acontecendo na Gringa lá que valia um total de 2 mil dólares, esse campeonato aqui pessoal ele funciona no modo de Kill Race, que seria uma partida ranqueada que a gente vai jogando e acumulando pontos, tanto de posição e tanto de kill. A gente participou da primeira etapa pessoal e infelizmente a gente não conseguiu passar, tô botando a tabela de pontuação aí pra vocês, a gente acabou ficando em última aqui na fase do nosso grupo, por mais que a gente tenha feito 3 partidas muito boas mesmo, porque a gente ganhou nas 3 partidas e fez bastante kill, a gente infelizmente não conseguiu passar. E depois que a gente foi desclassificado pessoal, que a gente não conseguiu passar ali pra próxima etapa, eu fui verificar cada time e tinha pessoas aqui que tava até no top global aqui pessoal, então tava muito casca agora esse campeonato aqui, eu pensei que ele ia ser muito tranquilo pra tá ganhando, porque era ranqueada, mas mesmo assim tava muito complicado, depende muito da sorte e habilidade da pessoa de conseguir achar uma partida e conseguir terminar os confrontos o mais rápido possível. No momento pessoal, a gente não tem tanta habilidade assim, a gente já recém tá conhecendo o game e esse pessoal do top global tá jogando muito melhor que a gente, eles tão jogando desde o início do dia até o final, treinando pra caramba e todo o nosso treino que a gente fez aqui não foi suficiente, então a gente vai buscar aqui treinar mais um pouco, conhecer um pouco melhor do game, pra tá competindo novamente e tentar trazer mais um título aí pro Brasil. E é isso pessoal, fiquem com a queda aí, tamo junto e é nóis! Caiu gente contigo velho? Caiu ou não? Caiu, 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 caiu. Dá pra ir no soco nesse cara, velho. Já dei uma. Eu acho que é só um velho. Ela é só um. Já dei dois socos. Cadê, cadê? Vai dentro da casa, dei mais um. Mais um. Vou derrubar, vou derrubar. Ah, com você, cara. Ele tinha caído em cara comigo. Não, não, era contigo. Eu vi ele caindo sozinho, deu pra ir pra trás. Ah, ele pulou, pai. O amigo dele chegou aqui na casa. Ah, não, matei, morri, matei, morri, matei, morri. A Petty, ajuda o Jh. Alguém vem me enrolar, vem. Tá indo lá, tá indo lá. Relax, relax, tá indo lá. Eu tô indo também, velho. Parece o squad daquele cara mesmo, velho. Eu finalizei pra cá, ó. Eu matei pra cá, ó. Tem arma por aqui? Tem um Gibraltar aqui? Eu deixei um Gibraltar muito meado. O Gibraltar tá com um de vida, ó. Meu Deus, tem muito aqui. É o squad inteiro. Rala, rala, rala. É, é o squad inteiro, é o squad inteiro, vai. Eu não vou tocar com os malditos, eu não tô ralando, velho. Eu tô tentando, feijinho. Não, mas não... Não, mas o Guido é comigo, não. Sai daqui. Senão os caras vão seguir, pô. Eu dou uma pra um lado. Cuidado, eu consegui pegar a curva, velho. Como é que faz isso? Eu tô pegando a curva. Eu tô pegando a curva. Eu já não moito. É, eu tô falando que eu tô num lugar bom, velho. Healing. Ah, péssio, ele pôs. Eu tô isolado, tá atual. Healing. Ah, isso tá tomando muito tempo. Reloading. Healing. Ah, o medkid é aqui. Ué, dá pra levantar ou... Vê o ZH se quiser vir. Must go faster. Throwing jump pad. Você acha que dá tempo? Dá, dá tempo, dá tempo. A ZH tá começando a escureter agora. Faster, faster. Me vira alguém, eu acho que é atrás disso, tio. É, tem 10 segundos pra gente ligar ele. É lá naquele prédio lá, lá naquele prédio que tá jogando ali, né? Legal, acho que não chegou a tempo, calma, mas eu vou cantar. Chegou, chega. Dá, 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 dá. Um segundo, moleque. Obrigado por isso. É, GG. Você vai ter que mover a minha velocidade para fazer o próximo ringe. Os Javazard aí? Chegando. Tem gente trocando na esquerda do Apet ali. É, você não quer tentar vir não ou o Jh? Tem um ali, na esquerda, na frente do Jh aí, ó. Tem um cara pra sobre aí. Tá com o Jh já. O Jh, o Jh, o Jh. Tá bem meado. Já tirou 128. Pulou agora pra fora. Boa. Eu digo que o solto pode vir agora aí. Vocês conseguem puxar. Ah, ele já tá indo. Meu nome. O boneco tá bugado. Tem cara comigo. Putz. Tenta vazar, tenta vazar. É o Apeto que tá aí com o tio? Viu um som alto. Não, não, não. Não, tinha outro cara aqui. Tinha outro cara aqui. Não, mas é um Bloodhound. Fimando. Eles estão me atingindo. O Jh tá meado. Eu não sei o meu irmão. Tem mais um time aqui. Relaxa, relaxa. Estou jogando um portal. Estou jogando safe. É aquele time lá do Gibraltar, velho. Já só corre, só corre. Só corre, Fete. É um time só? Não. Não, é dois times. Mas eles já estão avançando já. Pode admitir o pé. Ah, eu vou... Ah, eu queria esperar ele estressar o poder na sua cabeça. Às vezes o Axson não consegue pegar, só que ele atraiu os caras pra tu, eu acho. Eu consegui sair. Eu acho que dá tanto eles. Estão trocando, estão trocando, eu acho. Tá, tá indo lá, tá indo lá. É, pelo portal eu acho que tu consegue sair, velho. E até aí pegar a tag. Ele morreu bem na parte de baixo. Eu tô miado, velho. Peguei. Só vaza. Ele matou um. Tá, calma aí. É que eu tô só com uma sniper e uma pistolinha, velho. Vaza, 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 vaza. Entra no portal, velho. Dez segundos. Vem, 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 vem. Não, você perdeu o portal. Vem, 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 mas dá pra vir. Vem, vem, vem. Vem, eu acho que dá pra manter aqui, velho. Sabe mesmo. O Axel não tem arma, cara. Só sai, pô. Matei um cara aleator aqui. Só vaza, só vaza. Cara, se bem que... Dá uma forma até esse cara, velho. Tô falando. Quebrou o colete. Calma aí, não rusha tanto. Tchau lá, tchau lá. Deitei, bora, bora. Boa. Eu joguei pra o atorca, deitei. Deu bastante dano? Derrubei um ali longe. Derrubei, derrubei. Só tem um, só tem um agora. O que eu ia finalizar? É uma hora de... Ah, tá aqui por dentro, tá aqui por dentro. Tô vindo, tô vindo. Minha frente, minha frente. Vambora, vambora, vambora. Vamo curar ele aqui, ó. Vamo curar ele aqui, ó. Quer uma carvainha ou uma sentinel? Lever 4. Jota Gá? Jota Gá? Jota Gá? Jota Gá caio? Jota Gá? 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 Tá ouvindo, hein? Tô, tô ouvindo. Tu quer uma carvainha ou uma sentinel? Tô quer uma carvainha, cara. Sentinel não. Muito ruim. O que é isso? Ok, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você viu? Estou revendo. O que é uma chuva? Só um descanso. Puxa aqui para mim. Puxa, pua, pua, pua. Puxa aqui, pua. Fui para fase. Qualquer coisa, eu não tenho nada. Trofee no portal, Kim. O portal ele toca. Eu acho que eu vou morrer, velho. Eu não tenho que se ligar mais, não. Ué, o portal sumiu. Não consegui entrar, não. Beleza. Nossa, eu caí na safe, caí na safe. Vim, 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 vim. Tem um jump pad aqui, ô. Tem, tem um jump pad de uma hora esquerda. Conseguiu pegar o portal, não, velho? Não, mas eu tô vivo. Oxi. Tem um jump XP ou o ator? Espera aí, eu tenho. Nos filha roxa aqui. Eu quero. Tem um drop aqui na frente também? E ele já tá caído. Já tá aberto? Não, ele tá caído. Tá, não, tá, não. Crowber. É Spitfire. Quero, 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 quero. Ah, Crowber ou Spitfire, querido? É Spitfire, Spitfire. Eu vou pegar, mesmo assim, eu tô sem aula, velho. Cara, dropa um mira aí, ó, pra eu usar ela, velho. Eu vou, eu vou usar a Leandora aqui, velho. Come and get your birthday present. Eu tô com uma vault key, velho. Não, nem dá, dá pra pegar, né? Dropar. Não, compensa usar mais não, velho. Pode dropar. Não, porra, eu tô, eu, ah, já que não tem lugar. É que tá longe. É, 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 é que eu tô com um loot horrível, mas. O loot azul isso, ó. Uh, uh, isso vai ficar. Se precisar de munição leve aí, eu consigo dropar um pouco, velho. Cara, eu preciso lootar, mano. Não é isso, que eu não tenho, não tenho cura nenhuma. Ah, aqui já tá lootado, velho. Optics here, mid-range. We're doing great, only two enemy squads in there. Aham, tô ligado. Não, é, 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 dois time vivo sem ser a gente. Uh, uh, isso vai ficar. Tá, eu já achei os caras, eu tô botando. Eles estavam naquela parte do, do bico aqui. Não, eu vi, eu vi. Tô vendo, tô vendo, aham, tô vendo, tô vendo, tô vendo. É um squad full, velho, estamos vendo. Eu recuei, eu recuei, velho. Chega, eu tô sombrando eles de longe, velho. Já, já despedi pra não estar no colete, ó. Chega, né? Se algum deles subir, eu pego, velho. Eles vão me vir quando eu tô aqui. Eu tô jogando ali, velho. Vi o braço vai cair, vi o braço vai cair. Que dia velho. Dá cover, dá cover, dá cover, dá cover, dá cover. Parece que chegou outro squad, chegou outro squad aqui. Eu vou invadir lá. É o Gibraltar, aquele meu bastante, eu rio quando pra casa. Eu vou atacar quase vida, velho. Eu dei uma meada na Rafe ali. Eu acho que eu vou cair. Tô me curando, tô me curando. Matei o Gibraltar. Boa, chega, né? Tô botando, então. Boa, Tene. Tá meado? Matei, 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 matei. Já eu fiz comigo muito meada. Vambora. Até mais. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri